Então, vamos lá. A gente costuma trabalhar com muitas ervas na fitoterapia. E uma das que a gente mais trabalha e que nem é um costume do maranhense de cultivar é agrião. E o agrião, além de ser muito rico em vitamina C e sais minerais, super completo, um vegetal muito bom, a gente também trabalha ele para tratar problemas de gripe. E esse período da gente, essa mudança de clima, vocês observam que a gente está passando por uma mudança de clima terrível. Passaram as chuvas, o calor está de matar e, de repente, caiu uma chuva do nada. Como caiu dois dias, assim, aleatórios, sem nenhuma programação. E essa chuva é prejudicial, por quê? Porque ela acaba causando uma evaporação de substâncias do solo, que a gente acaba respirando, porque está muito quente e aí, quando chove, sobe aquele vapor e você respira aquele vapor. É gostoso chover, porque molha as plantas, dá um frescoito, mas para a saúde é muito ruim. Eu observei que, nesse período, foi o período que eu mais tive clientes com problemas de alergia, muitas alergias respiratórias na farmácia. Crianças, adultos, idosos, todos, muito, sabe, com o nariz. Por quê? Por conta dessa evaporação, na troca de clima. Quando tem troca de clima, todo mundo fica doente. Então, a gente vai trabalhar o quê? Quatro medicamentos super importantes para tratar isso. Aí eu falei primeiro para vocês o agrião, né? O agrião, você pode até não cultivar em casa, mas você pode ter ele no supermercado, no Mateus. É muito fácil. Você compra, ele já vem lavado. Então, o que você faz? Passa no liquidificador, todo ele com pouca água, que é a pouca água. Professor, quanto de água a gente coloca lá dentro? Eu sempre falo para vocês aquela formulazinha. QSP, quantidade suficiente para, né? Que cubra todos os talos. Você quebrou ali o agrião, né? Quebrou bem ele, jogou dentro do liquidificador, coloca uma água que cubra ele. Ah, ele boiou, tá? Você faz um cálculo do que ele ficou, do qual a quantidade que dá para ele. A mesma quantidade que tem dele, a mesma quantidade de água. Passa no liquidificador, bota no crivo, você tem a essência de agrião. Com a essência de agrião, você pode fazer um xarope, né? Você coloca... Eu sempre dou aquela fórmula para vocês de 25%. 25% da essência. O que é 25%? É a quarta parte de 100 ml. Tipo, você tem 100 ml de mel, 25% é de agrião. Então, você coloca... E eu tenho aqui o conservante, deixa eu pegar aqui para vocês. O bom de trabalhar em casa é que a gente tem tudo na geladeira. O limão. O limão. O limão, gente. O limão. Além de ser rico em vitamina C, né? Ele ajuda na conservação desse medicamento de agrião, que a gente acabou de falar. Então, anotem aí. Tenho agrião. Passei no liquidificador. Quero fazer um xarope para tosse, porque o agrião é o quê? Super expectorante, né? Elimina o catarro, as secreções do peito. E ameniza também a tosse. Tanto a tosse seca... Um gatinho que vem. Pronto. Tanto ele ameniza essa tosse seca, como aquela tosse produtiva, né? De catarro, que você sente quebrando o catarro e você não consegue colocar para fora. Então, o xarope de agrião é excelente e expectorante. Então, você pega, prepara daquele jeito que eu lhe falei, pega aquelas folhas. Pode comprar no Mateus. Lava. Geralmente, o do Mateus vem bem lavado. Passa no liquidificador com aquela quantidade de água que cubra as folhas. E vai ficar um líquido verde bem forte. Você coa o liquidificador no crivo. E aí você tem a essência. Com essa essência, se você conseguir fazer um copinho, um copo de 100 ml, se você fizer um copo de 100 ml, você pode misturar com 400 ml de mel e um limão inteiro. Você pode espremer ali dentro, que ele tanto conserva o xarope como ele facilita na imunidade, no tratamento da gripe, enfim. Temos também ainda o xarope de romã. O xarope de romã também é ótimo. O que você faz? Você vai ter aquela romã madura. Você vai comprar ou conseguir. Você corta ela. Tira as sementes. Tem gente que come as sementes. Para a literatura botânica, as sementes são tóxicas. Não são boas, mas todo mundo gosta. Mas não é bom comer. Então, o que você faz? Tira a semente, coloca essa casca para secar no sol. Um muro na janela. Deixa secar. Depois que ela seca, você pode triturar, macerar. Lembra que a gente falou de maceração. Você pode macerar, colocar para ferver. Como ela é casca, é o que? Parte dura. Parte dura do vegetal. Você coloca para cozinhar. A gente tinha falado naquela aula dos três procedimentos. A infusão, a decocção e a maceração. Então, a maceração, você vai fazer quebrar esse vegetal. Você pode deixar ele em água por 24 horas. Que ele vai expelir esse princípio ativo. Mas, você não vai ter uma qualidade para o medicamento. Porque ele está in natura. Não passou por cozimento. E é casca. Então, casca. Já caiu algum inseto. Já teve sujeira. Então, ele pode não ser tão confiável. O mais importante é que você cozinhe essa casca. Beleza. Cozinhou. Returada. Você passa no crivo. Novamente. Você tem a essência. Essa essência que você vai fazer o xerope. Mesma proporção. Você conseguiu 100 ml de essência. Consiga 100 ml de mel. Misture. Coloque o limão. Eu digo sempre 10 gotas. Mas, você pode colocar à vontade. Porque, além de conservar, 10 gotas é para conservar. Mas, o que ele trouxer de novo é saúde. E aí, você tem um xerope de romano que você pode usar por 15 dias. Se estiver bem conservado na geladeira. Aí, nós temos a urtiga. Eu até peguei a raiz aqui. Uma sacola de urtiga branca. Olha. Eu não estou com a planta aqui. Porque a planta é muito, você sabe, muito urticante. Ela tem uma toxina muito forte nas folhas. Mas, assim, o que você vai utilizar da urtiga branca são essas raízes. Essa aqui está em seca. Bem seca. Nós tiramos ela. Já tem aqui 15 dias. Deixamos secar no sol. E aí, você tem ela. É uma sacola cheia para fazer xerope. Depois que ela está seca, você pode colocar ela em uma panela com água fervente. E deixar cozinhar por pelo menos 15 minutos. Ela tem um aroma característico, né? Ela tem cheiro de milho. Tem muito cheiro de milho. Então, tem um aroma muito gostoso. Aí, você mistura na mesma proporção. 100 ml da essência para 400 ml do mel. Coloca um limão e você tem um xerope que é antialérgico para rinite, sinusite. Excelente. Que você trata em casa de maneira muito, muito, muito simples. E ele é antialérgico para outro tipo de alteração. A gente só faz o xerope da urtiga. Da urtiga, a gente faz também a pomada. Essa mesma essência que você tirou para fazer o xerope, você faz uma pomada com essa essência com vaselina para passar em pano branco, micose, micose, impigem, que tem um resultado muito bom. O terceiro que a gente trabalha muito é o urucum. Urucum, como você faz? Eu acho que até falei na última aula. É uma maceração. Você pega as sementes de urucum e dão em três ou quatro bagos. Tira. Tem uma época que ele abre sozinho, né? O bago abre. Quando ele abre, você pega, porque está maduro. Você pega ele, coloca em água por 12 horas e deixa ele soltar o corante. No dia seguinte, você esmaga com uma colher no crivo e aí você tem a essência de urucum. Essa essência, você pode tanto fazer o xerope, que é ótimo para bronquite, asma, pessoas que têm histórico de tabagismo, que fumou muito a vida toda. Então, como é um pouco mais cansado, ela pode estar utilizando o que ele restabelece essa função. Algumas pneumonia também são tratadas. Esse medicamento já foi enviado para a China, o tratamento da gripe viária. Foi o que começou. Então, assim, muito eficaz, muito bom. As folhas do urucum também, o chá das folhas, também combatem o diabetes, o colesterol, alto. Então, assim, é uma planta que tem várias funções. A quarta planta, e a última que a gente vai falar hoje, é o mastruz. O mastruz, ele é um vilão e é um herói. Por quê? Porque a gente costuma tomar muito mastruz durante a vida, para tudo. faz o chá, toma com leite, toma o sumo, mas ele é super agressivo, ele é super tóxico. Então, assim, minhas indicações de mastruz sempre são externas. Para fazer uma pomada, você pode fazer como? Pega as folhas de um mastruz novo, limpo, tritura, passa naquela quantidade de água, se precisar, qual é a quantidade de água? O tanto de água que cubra o tanto de folha que está ali no recipiente. Pronto. O solidificador coou, você tem a sensibilidade de mastruz. Aquilo ali, você pode jogar diretamente no ferimento, qualquer ferimento. Ele é muito cicatrizante, ele é muito antibiótico, a gente costuma fazer mais a pomada. Quem já fez as aulas práticas, a gente trabalhou com pomadas de mastruz, de vique e de urtiga. E o mastruz, ele tanto resolve aquele problema de pé rachado, você lembra? Quando a pessoa está com o pé cheio de rachadura. Você pode usar o esse mastruz para isso, você pode usar para qualquer ferimento, qualquer ferimento, na pele, no corpo e pode fazer o xarope. O xarope feito como? Na mesma proporção. 100 ml dessa essência, 400 ml de mel, um limão, que você possa colocar para deixar o xarope conservado pelo pílpio. a nossa preocupação com esses medicamentos é que você faça o medicamento na medida certa, porque você sabe que não é porque é natural que não possa fazer mal e pode fazer mal. Tá bom? e nossas dicas de hoje foram essas. Na próxima aula, a gente vai trazer mais outras plantas, inclusive com indicações nutricionais, não só para tratamento diretamente de saúde, mas de nutrição, para que vocês comam plantas que talvez vocês não conheçam e que tem muito benefício para a saúde. Tá certo? Alguém ficou com dúvida? Professor, quanto de mel para o xarope de mastruz? 400 ml de mel para cada 100 ml de essência de mastruz. ou de mastruz, ou de agrião, ou de homã, ou de urucum. Ok. Ok? Ok. Um beijo para todo mundo. A gente se vê sexta. Lindas, vocês estão lindas. Beijo. Tchau, professor. Tchau. Até a próxima sexta. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Bom final de semana. Igualmente. Como a base tem que bolo. Agora vem o nosso... Pessoal, a gente vai ter a aula às 10, tá bom? A gente retorna com a aula do professor Rones de geriatria, tá bom? Tá bom. Tá bom. Até mais. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.